O famoso mês de agosto, que nem diz o ditado dos mais velhos. Período mais seco do ano agora e parece que após a chuva que deu, parece que o capim secou mais, a vegetação secou mais e os incêndios voltaram a se alastrar novamente. A gente teve um grande incêndio aqui na zona rural na semana passada, na quarta e quinta-feira. É uma tempestade de vento, muito vento mesmo, onde o radar meteorológico chegou a detectar ventos de até 80 a 100 km por hora. E em contato com o pessoal do Corpo de Bombeiros de Altaraguaia, a área queimada na zona rural, ali nas proximidades da nascente do Córrego do Onça, chegou até 5 mil hectares entre a área de vegetação e a área de lavoura. É importante sempre a gente lembrar que aqui no município de Alto Garças tem o caminhão-pipa, mas para apagar estes incêndios foi contato com a parceria de fazendeiros e do próprio Corpo de Bombeiros de Altaraguaia. Sim, exatamente, Luiz. O pessoal nos acionou, era por volta das 12 horas da quarta-feira e a gente foi até o local, eu não estava no município, a equipe da Brigada de Incêndio foi e ajudou o pessoal lá. Contou também com a parceria de várias fazendas, fazendas até de outros municípios que mandaram o caminhão-pipa. Teve a presença da Brigada de Incêndio e da Pedra Preta, que ela é patrocinada por um grupo de acionistas ambientais que promovem essas brigadas aí para ajudar. Sem falar também na questão do próprio Corpo de Bombeiros, que está atente toda a nossa região aqui. No momento do incêndio eles estavam em Araguaí, no incêndio. Aí, diante disso, a gente acionou eles também para fazer presente. Eles ajudaram a combater as chamas desse incêndio lá, nas proximidades do Córrego do Onça. E também ajudaram no combate a incêndio aqui próximo na saída ali para a Altaraguaia, na Curva do Oeste. E teve outro incêndio também na divisa de Alto Garças, com a Altaraguaia, na zona rural ali, nas proximidades do Paraíso ali também, onde eles também ajudaram. O que a Secretaria de Meio Ambiente levantou desse grande incêndio que foi registrado na quarta-feira sobre a situação de danos? Como que ficou? Houve rumores de que havia pessoas que ficaram feridas, mas o que a Secretaria levantou até o presente momento? É assim, é o que a gente sempre fala, a gente proporciona o curso de Brigada de Incêndio, o ano que vem a gente quer, em loco, também convidar todas fazendas por fazenda. Esse ano a gente fez um convite meio virtual, o ano que vem a gente quer em loco convidar. Porque assim, o que acontece? No momento do fogo, muitas pessoas se desesperam e daí não sabem como agir. Infelizmente, tivemos duas pessoas que ficaram feridas por intoxicação e queimaduras leves. mas, no mais, foram só mais danos materiais mesmo que tiveram, tratores queimados, moto, caminhões que tiveram princípio de incêndio e a parte da vegetação mesmo, muitos animais queimados também e o bioma nosso do Cerrado que se alastrou no fogo. Impossível a gente não falar de incêndio e não mencionar aquela questão que foi acometida o nosso parque ecológico, que também praticamente foi tudo consumido por chamas, né Matheus? A gente teve esse incêndio no parque ecológico, era para a gente ter gravado já entrevistas sobre isso, mas devido a grande quantidade de incêndio que a gente está combatendo aí, até não tivemos tempo, né? O incêndio no parque começou na noite do dia 1º de agosto, a gente foi lá e combateu as chamas e no dia 2 o pessoal voltou lá e colocou fogo de novo. É assim, é complicado a gente pegar e falar sobre isso, porque assim, a gente pede a colaboração da população, mas infelizmente a educação, a cultura das pessoas, né? Vão lá e colocam fogo e acabam com tudo. Praticamente queimou toda a área do parque ali, pulou para algumas propriedades vizinhas, a gente agradece também o pessoal que veio aqui nos ajudar, e no mesmo momento que estava lá, teve um outro fogo nas proximidades da divisa de Alto Garsos com o Taraguá, a gente teve que tirar parte da equipe para levar para lá, que era um incêndio numa lavoura, lavoura de milho, e lá, assim, a devastação também estava bem grande. Bom, e o que vale sempre é a questão de conscientização, né? A gente sabe que muitas pessoas tendem a botar fogo, mas a conscientização é o principal caminho para a gente evitar que isso continue acontecendo. É, com certeza. A gente está aqui na época mais seca do ano agora, a umidade do ar é muito baixa. Ontem à noite tivemos um incêndio aqui próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal também, a cidade ficou tomada de fumaça, né? E a gente pede a colaboração da população, porque, assim, o tempo já está seca, a respiração está difícil, ainda respirar com fumaça é meio complicado, né? Então nos ajude, ajude o nosso meio ambiente, ajude a cidade, e não coloquem fogo. Peço encarecidamente a todos que nos ajudem também a fiscalizar quem coloca fogo. A gente tem uma lei municipal, quem vê alguém colocando fogo, pode ligar para a Polícia Militar, fazer a denúncia, que possivelmente a pessoa vai ser autuada e vai ir para a delegacia e responder processo por isso. E aí E aí